E aí galera, olha que eu achei aqui uma relíquia, uma Mercedes imperial, dei até apelido para ela, imperial, que coisa bonita, antiga pra caramba, e é do toca-fita, quatro portas, teto solar, imagina isso na época, mas não dá de ver lá dentro, é dramática, muito bonita, olha o modelo dela ali, 3.5, antiga, você viu, uma coisa quando é bem feita, dura para o resto da vida, um carro dessa idade aí, tão conservado desse jeito aí, muito bonito, olha só, banco de couro, cara, que espetáculo, eu amo esses carros antigos, show de bola né, dá um joinha aí se você achou bonito, valeu galera.